Parabéns meus bragas, essa é pra vocês Aqui Canjú for Life, desejando os parabéns pra vocês O memo bro vem te dar meus parabéns Alegria nunca tem falta, espero que vivas bem Desejo felicidade e mais anos de vida No combate mais temendo, desci o medo e descida No apagar de uma venda, vamos todos sorrir No disparar do champanhe, vamos todos aplaudir O dia é solto o som, é dançar sem parar O bota tá bem fixe, ninguém pode reclamar Quando a bota tá no meio, vai abrir o salão Outros niggas tão pausado com a garrafa nas mãos Com a garrafa nas mãos Eu sei que tu és um grande amigo Momentos difíceis, momentos de glórias Eu sempre estarei contigo Sei que tu és um grande amigo Parabéns pra você, parabéns pra vocês Pelo casamento Com o memo brata, ontem curto bem As vincitudes da vida, tu já venceis ter Tens o teu presente, não é na grande coisa Mas é o laço da união Obrigado meu mano, guardei no meu coração Não choras, calma Me emociono contigo, ver você tão feliz Nesse dia tão importante, é bom te ver sorrir Aproveita a vida, enquanto ainda é tempo Que mais anos se repita, se recordem, foi o momento Gostaria que todos os dias fossem assim Que a vida continuasse e nunca tivesse um fim Fez o charote do Socrates que nunca esqueceu de ti Um abraço do meu André e da Cota Mimi Eu sei que tu és um grande amigo Momentos difíceis, momentos de glórias Eu sempre estarei contigo Sei que tu és um grande amigo Parabéns para você, parabéns para vocês Pelo casamento Parabéns minha negra, concluíste o teu estudo Com luta e sacrifício, garantiste o teu futuro Não te deixaste levar Pelas ilusões, não te deixaste enganar Por falta de emoção, estamos todos de parabéns Pela tua dedicação Agora o país precisa da tua contribuição Pioneira Angangula, ontem criança E hoje adulta É exemplo de mulher, exemplo de luta É sempre para todas as mulheres angolanas Eu sei que tu és um grande amigo Momentos difíceis, momentos de glórias Eu sempre estarei contigo Eu sei que tu és um grande amigo Parabéns para você, parabéns para vocês Parabéns para vocês